Se não tem o que quer, você sofre. E mesmo que consiga o que quer, ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. Às vezes acho que me odeio. A primeira coisa que pensei foi como a queda do Caio podia me favorecer. As pessoas não são o que elas pensam. Acham que são. E depois ficam desapontadas. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha para mim. Eu quero que explique para mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro? Se desprendendo das coisas, com orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabem, quando não sabem nada. Sem mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. Ah é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazer. Quer saber? Eu estou começando a questionar como alguém com uma vida como a sua pode tentar me ensinar alguma coisa. Talvez você seja um simples caso de alguém que não conseguiu ter sucesso na vida e acha que o mundo está perdido. Que nada disso importa. Seja feliz com pouco, não é? Menos que isso. Menos que nada. Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acredite nas deles. Deixa eu adivinhar. Quero que eu acredite nas suas. Não. Eu quero que você pare de ouvir os outros e comece a procurar respostas dentro de você. Tem uma barra de metal na minha perna. Um guerreiro não procura a perfeição ou a vitória ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. Livre-se do lixo. Livre-se do lixo, você. O lixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. Está aqui. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir fazer isso? Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem sucedido. meu irmão. Como conseguiu fazer isso? Parece até um milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou para você? O que é que você está falando? Porque a morte não é triste. Não existe tristeza na morte. O triste é que as pessoas não aproveitam a vida. Que tipo de treinamento eu podia fazer? Eu tive um acidente. O acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. E ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age. Só um tolo reage. Não existe certo. Você nunca vai estar certo. Mas sim como nunca vai estar mais errado do que os outros. Será que... podia passar um pouco daquela magia para mim? Não tem nada de mágica, Tom. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça. Que ficam te dizendo que não vai conseguir. Quando está no aparelho? Só o que importa é cada movimento que você faz. Tá legal? Não tem nada a ver com a medalha. Nem com o que o seu pai pensa de você. Nem com qualquer outra coisa. Somente aquele momento.